Tá começando a live Demon's Souls Playstation 5 Como é que todo mundo fala que eu vou tomar a cutscene aí Ah, nem tem muito áudio né, mas tipo tem áudio da cutscene mesmo, tá bonita hein, tá... 3 né, que ele foi lançado, eu nunca joguei, então nem sei muito bem como é, mas... Vamos deixar continuar a cutscene E começou Demon's Souls WTF Vamos ver gente, todo mundo tá falando aí, todo mundo rogando praga, seus desgraçados É, vamos ver qual é que é Modo visual, desempenho ou cinemático Desempenho eu acho que é... Desempenho é frames né E o cinemático é... Qualidade, 4K e tal Vou deixar o desempenho, quero o que tava Firme granulado, whatever Não vou pôr... não vou mexer em nada disso aqui Vamos deixar, vamos ver como fica A áudio tá... O áudio tá na TV Câmera, não vou mexer O idioma tá do jeito que eu curto O jogo, pá, vambora Novo jogo Vamos fazer um... Vamos fazer uma menina, vai Uma menina? Já fez certo? Não tá certo Eu fiz merda, desculpa senhores É... Aqui... Vamos lá Nome do jogador Meu nome padrão de... De MMO Ah não, é... Amanhã... Eu vou... Amanhã o meu fone deve chegar E aí com o fone novo Vai ficar melhor Vamos jogar de que? Cavaleiro Mágico Ladrão Vamos jogar de caçador? Caçador Natuação do ar livres O arco e o machado Não... Cavaleiro Um cavaleiro Acho que cavaleiro É o que aguentar mais porrada E como eu tô... Começando Fecha de fogo Necro? Não tem necro Tem? Não tem necro Tem mago só O sacerdote Não tem Não tem Vou jogar de cavaleiro a primeira Aí se eu morrer Se depois recifrar eu troco Eu vou pegar alguma coisa Um anel aqui ó Aumenta a descoberta de itens Vou pegar um anel Anel providencial Constituição Corpo Tá? Esse daqui era o que eu já tinha visto Animação Aqui assim Voz Tá bom essa Aparência Nossa Vou pegar uma gomercinha daqui Aí ó Gamora Que bizarro né cara Você escolhe o corpo E a cabeça é independente do corpo Vamos jogar com essa... Com essa não Vamos pegar essa moça Vamos pegar essa moça Eu só vou... Vou pegar um pouco mais clarinha Tem racismo nem nada Mas deixa acessar mesmo Ah dá pra mudar a idade cara Que top Dá pra falar tipo veiaca Ó 80 anos Ai cara 30 Peso Nossa que bizarro isso Rosto Aqui ó Isso que eu queria mudar Eu queria mudar a cor dessa tatuagem Porque tá meio bizarro né Acho que é isso aí Vambora Peraí só Olha aí Que isso vai me incomodar Deixa eu ver esse cabelo Cara Eu fiz merda? Perdeu o moicano? Não deixa assim então Vambora Começou Né bonito Vamos lá, vamos ouvir aí. Comentário, o nome dessa cidade, desse mundo é muito bizarro, né, cara? Boletária, a terra dos boletos. A terra dos roxos, os caros roxos, se derrotaram do fogo, e disseram o mundo de Boletária's glight. Que o velho rei Alant, se derrotou o velho, o velho, de baixo do nexo, de sua eternidade. E que uma velha reina de fogo, se derrotou, atingindo terrível demônus. Os demônios procuram os homens e reclamam os seus souls. Os que perdem os seus souls também perdem suas mentes. Os malos atacam os sães e o caos caos. Valofax também falou da poder de enticência dos demônios. Cada vez que um demônio reclamam a humanidade, o próprio demônio é invigorado por a força de vida. A força e a poder de uma demônio demônio é além da humanidade. A legenda se expõe rapidamente. Muitos guerreiros, lidos por os possíveis, bravam os sãs para destruir a terra de terra. Mas ninguém se tornou. A biais dos fãs. E o silêncio. Sintra Baine, Skurva the Wanderer, the sixth Saint Astreia with her knight, Garl Vinland, and Sage Freik the Visionary. A colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Ah, has the land found its savior? Or has the demons found a new slave? E começou. Vamos lá, começou o sofrimento, igual vocês falaram. Eu acho que no começo eu vou ficar de boa. Não, não começou não. Toda vez eu faço isso. Mas tá indo, vamos lá. Uma coisa diferente do Play 4 é que quando eu tô em live ele não faz igual no Play 4 que a tela fica com um quadradinho do lado, sabe? Todo check que vocês falam aparece tipo em cima da tela do jogo, sabe? Um overlay assim. Opa, essa câmera é muito louca. Aqui é escudo. Aqui é ataque. Aô, já gastei o bagulho que não devia. R1. Beleza. Vem monstrinho. Essa câmera tá muito louca. Deixa eu... Onde que é? Aqui, né? Aqui, ó. Câmera. Deixa eu diminuir um pouco que tá muito louco. Aí, tá menos agora. Véio, né? Sou véio, gente. Sou véio. Eu tô interagindo, mano. Mas é que às vezes eu tô tipo, lendo os bagulho aqui. Só que aquelas, né? Ó. Vamos lá. Tô na defesa. Aô. Toma, poxa. Trocar o álbum. Ok. Aqui, marquei. Ok. Vou pintar nada, não. Não inventa moda, não. Ok. Tem um bagulho pra ler aqui? Não. Seis likes. Olha esse Eric, velho. Eu nem tenho pelando o peito. Desculpa, gente. Tá indo, hein? Ouviu os caras na internet quebrando esses balls tudo. Isso daqui, hein? Alguma coisa, será? Não, né? Mas tá bem bonito, hein? Tipo... Olha essas texturas, cara. Ouviu o cara na internet falar que esse é o melhor fogo que ele já viu. Como assim, delay? Do que eu tô falando ou... Não entendi agora. Delay do quê? Usar item. Ah, aqui, ó. Grama da Meia Lua, Lotus do Nobre. Ah, tá. É. Agora eu tô lendo aqui na tela. O que você escreveu apareceu aqui agora. Aqui deve ter alguma treta. Ah, aqui, ó. Tem que descer aqui. Vamos ver como é que é. Então, eu... Eu não ia comprar esse jogo, né? Tipo... Só que aí eu fui buscar... O jogo. Fui buscar o Play 5 e o jogo tava bem na frente. E aí o cara falou... E aí? Não vai ler pro jogo agora e tal, não sei o quê. Aí eu falei... Porra, né, velho. Homem-Aranha de novo. Porque... Beleza. Miles Morales é o novo Homem-Aranha. Mas, cara, se você for ver... Ele parece o mesmo... Parece o outro Homem-Aranha, só que com poderes novos, sabe? Tipo... Eu tô de boa de jogar Homem-Aranha de novo. Eu sou muito fã e tal, porque é meio corretora. Mas... Opa! Olha! Na... Eu tô de boa de jogar Homem-Aranha de novo. Sei lá. Aí eu falei... Ah, vou pegar Demon's Souls. Nunca joguei. Ele tá bonito do que eu tô vendo. E só... O que é essas sombras aí? Alguém sabe? Tipo... Isso daí é outras pessoas que tão jogando. É isso? Ouve! Nossa! Que c... O que é isso aqui? Ah, que aí que vou pra salvar, né? Não é? Acho que eu lembro. Tinha visto isso daí. Ah, não. Fui pra outro lugar. Opa! Amiguinho! Toma uma na sua cara! Não, pô! A sombra não. Tipo, tava parecendo uns fantasminha da galera, assim. Ah, e outra coisa que eu peguei aqui. O que eu percebi é que o texto aparece, né? Tipo, se o texto for muito grande, ele corta. Então, tipo, se eu escrever uma mensagem muito grande, eu não vou conseguir ler. Ah, aqui ó. Não consigo dar uma... Um bloco. Tem umas vezes eu tô andando aqui e aparecem uns... uns... tipo uns fantasminha, entendeu? Aqui, acho que dá pra dar uma caída, né? É! Olha lá! Caraca! Teve gente que morreu ali já, velho. Então... Não sabia disso que ele era quem já morreu. Interessante. Aqui nas defesas... Olha lá! Tem um fantasma ali, ó. Quer dizer que ele morreu aqui, né? Que interessante. E eu não tava nem olhando a minha vida, ó. Agora aqui falando que eu percebi. Empunhar as armas com as duas mãos. Não. Eu quearei aqui, assim, porque com o escudo pelo menos eu faço umas defesas, né? Ah, acho que aqui eu tenho que usar de proposta, né? Eu já vou tentar me forçar não a usar. Pra eu poder derrotar esse inimigo. É que eu sei que onde eu tô é tipo um tutorial, né? Vai, filho! Ele tem um delay. Não tem que me atacar. Ah, mas tá bom. Tipo... Eu tava... Pra quem... Pra quem não viu, né? Eu mandei um vídeo pro pessoal mais... De quando eu abri. Verdinho. Onde tá saindo verdinho? Olha aqui. Tem um bagulho aqui. Aqui é isso. Não é só um fogo. O... Esse controle aqui, ele tem... Ah! Por isso. Eu tava sem estamina, tá? Agora eu entendi. É que eu não tava vendo a barra ali em cima. Por isso que eu não tava conseguindo atacar, né? Tá certo. Valeu. É... Aqui... Ah! Eu tô com outra arma. Agora que eu vi. Ali, ó. Tá. Aí tem uma adaga e uma espada. Ok. Então, na teoria, se eu apertar o Start aqui, eu posso... É... Olha lá. Tem uns bagulho interessantes, ó. Entendi. Tá ok. Certo. É... Eu tava jogando aquele joguinho astro lá, né? Que vem com... Com o Play 5. Que vem de graça e tal. E é da hora, porque... Não, não era pra tomar. Para de gastar os bagulho. O cara que fez o cabaço. É... O controle... Porque o controle aqui, ele vibra, né? Tipo, igual ao do Play 4. Normal, né? Só que a vibração dele é mais... É uma vibração mais de boinha, sabe? Uma vibração mais de boinha, sabe? Então, tipo... Pra você sentir no controle... Você sente no controle bem... Bem... Tipo... Meio bato aqui. Eu sinto no controle. Mas não igual no Play 4. Que era aquela vibração fixa, sabe? Ela tem um controle de... De força e tal. Da vibração. É interessante. É, Eric. Eu lembro que isso daí era um dos bagulho que a galera falava mesmo. Que é por isso que dá raiva. Que você morre muito rápido, né? Nesse jogo. Eu acho que é esse que vai ser o meu problema. Na hora que eu já tiver... E tem outra, né? Se eu morrer aqui, eu volto lá de trás, né? Não tem uma fita, né? Eu lembro que tinha um bagulho desse também. Otário! Examinar cadáver? Puta, tem... Ah! Eu não fiz isso. O que tinha isso? Eu não fiz nos outros. Ah, não. Era só naquele. Ai, que raiva que ia dar agora, velho. Se eu não tivesse pego tudo. Dá pra pular? Não, né? E agora? Não dá pra pular? Não, acho que dá pra rolar, né? Tô me sentindo muito trouxa, velho. Não sei fazer nada. E ali agora? Eu queria ir naquele lado. Ele pulando e não pula. Mas tá bem bonito, cara, esse jogo. E aqui a minha TV nem é 8K, os pacovar de asa e tal. Como é que vai lá? Dá pra pular? Não dá. Eu vou embora, acho. Né? Dane-se. Não deu, não deu. Vambora. Aqui acho que salva, né? Tipo, a ela. Aqui vai salvar. Ou não? Não, acho que não. Acho que eu comi bola. O que que é aqui? Essas graminha... Essas graminha cura, né? Uh! Ui! Cuidado! Eu acho que era um fantasminha, mano. Nossa, tô... Tô brisando, mano. Achei que ali era um fantasminha, velho. Eu lembro que eu vi o Sr. K jogando esse... Não era esse, né? Era o outro, né? O que veio depois? O... O... Ah, não sei. Mas não era esse, eu acho. Era o outro jogo. O que veio depois desse. Ui! Como assim? Puta, agora é que eu vou ficar bravo. Eu acho que eu tinha que morrer de propósito. É, olha lá. Que é pro jogo me mostrar o que acontece quando você morre, ó. Eu acho que era isso mesmo, ó. Tá todo mundo rascando o bico aí que eu sou otário? Não sou não, seus trouxas. Então o mundo deve ser homem. Que suscita a nós. Esteja vivo. Este é o Nexus. Ele se mantém. Ele se mantém. Ele se mantém. Ele se mantém. Boletar. Mano. Que nome é esse, velho? Eu acho que quando eu lancei esse jogo no P3, todo mundo fez as mesmas piadas, né? Boletária. Terra do Boleto. Olha lá, ó. Agora eu sou um espírito igual aquele. Então eu venho aqui... Não, não sou mais. Ao capturar almas de demônios é pra você recuperar seu corpo físico. Ok. O que mais? Tá. Elo nexial. O que que é isso? É um anel? Alguma coisa? Inventário. Ah, lá. Recupera a ponta... Recupera a ponta de vida. Neutraliza veneno. Abandona outras almas para retornar ao nexo. Ah, isso aqui é tipo... Pra eu me suicidar, né? Uma fita dessa, assim. Selecionar. Status. Acho que se eu subir de nível, né? Tá. Tá. Vamo lá. Bem... Você também passou por a ropa, não? Você vindo para os alma de demônios. Ou para salvar esta terra. E ser lembrado como um herói. É... Galerinha, eu vou precisar sair. Depois eu volto aí. Tá? Desculpa aí o vacilo. Eu vacilo, eu aviso depois.